O menino que vende caldos pra ajudar a família vai ter uma grande surpresa. E um time de celebridades vai experimentar a receita. Será que esse caldinho que todo mundo amou e fez joia, será que é o caldinho do Toim? E ainda, pra ganhar até 30 mil reais, a vovó do barulho precisa fazer silêncio total. Mas a Lecha vai sonhar o som. Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Hora do Faro. Tchau, tchau.